Kempis, Anselmo na frente, grande bola, chegou na cara do gol, o Ratinho vai bater, bateu, trafado! Assistente a Dante tinha de meta agora, o Ratinho não concordou não, ó. Muita reclamação do Joinville, e o Ratinho apareceu na cara do gol, hein? Veja só como elemento surpresa, Paulinho, veio de trás, não tinha impedimento, adiantou. E deu realmente a impressão do escanteio, né? É, o Ratinho se apoia muito bem, vê esse espaço muito bem. Olha a bola pra área do Joinville, o toque de cabeça, pra defesa do goleiro Agenor, pra bater de longa distância. Marcelinho Paraíba, Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Lá pela esquerda, Lúcio Flávio no cruzamento, o toque de cabeça do Kleber. Não, não, a ponte preta vai a 44, confundido. Olha o Coritiba chegando com perigo, e o pênalti pro Coritiba! Em cima de Kleber! Tava muito bem posicionado ali o atro Marcelo de Lima Henrique. O torcedor do Coritiba comemora! Pênalti em Kleber, na habilidade, ganhou do Anselmo, chegou o Ratinho, pra bola Kleber. Perna direita pro gol lá, Agenor, olha o rebote, perdeu! Brilha a estrela de Agenor! Vamos dar uma olhada no replay. Uma espinta de pênalti perdido, né? O Kleber bateu muito mal. E hoje não faz uma boa apresentação até o momento. E o pênalti em cima de Kempis! Pênalti pro Joinville! Como é o futebol! O Coritiba perdeu! O Marcelinho tocou pro Kempis, a gente vai dar uma conferida nesse lance. Marcelo de Lima Henrique cravou! Pênalti pro Jack! Os jogadores do Coritiba reclamam muito. Olha o meu lance aí, ó! Os dois que estão no empurra, empurra danado ali, lance difícil. Vamos ver na câmera de baixo aí, ó! O Paraíba vai pra bola! Ele contra a Vaná! Marcelinho, Paraíba, perna esquerda, pra gol! Gol! Do Joinville! Marcelinho, Paraíba, comando o pênalti aos 32 do primeiro tempo. Joinville sai na frente, na Arena Joinville. Você viu a festa no banco, foi pra galera. Marcelinho, Paraíba, na cobrança de pênalti, mandou o Vará pro canto esquerdo, bola no canto direito. Paraíba abre o placar. Um para o Joinville, zero para o Coritiba! Vem, Carlinhos! Mais um jogador muito habilidoso, o Kleber. Olha o cruzamento para Henrique! Subiu a bandeira! Vem, Carlinhos! Carlinhos! Subiu! Perna esquerda do Paraíba! Foi lá pra defesa o Vaná. O Marcelinho pode até bater direto, hein? Lá dentro, toque de cabeça do Rafael Doneto! Gol do Joinville Rafael Donato aos 11 minutos no segundo tempo Na cobrança de falta perfeita de Marcelinho Paraíba Foi lá em cima para tocar de cabeça o Donato A bola passou do Kepsu Do torcedor do Jep Olha a bola aí, vamos lá, dobra E a bola desviada, respeitei, quase um gol contra O Marcelinho bateu em ponta lá dentro Donato de novo Trimbo ganhou Rui Vem Carlinhos, vem cruzamento, vem Kleber Caiu na área E aí todo mundo pede pênalti, né? Cada jogador que cai na área Pernas esquerda na bola lá para dentro O Kempis Vaná, espetacular Kempis cabeceu de costas para o gol O Vaná fez uma defesa linda, linda, linda Ali é muito difícil para o goleiro, ele está encoberto Casquinha do Kempis Vôo de Vaná, que defesa, hein? E as bolas paradas do Joinville está desestruturando totalmente o setor defensivo do Curitiba Marcelinho Marcelinho paraíba Vem vinte Cadu Vem vinte Grande jogada Pode bater para o gol na trave Henrique Almeida Está tomando cartão amarelo Está discutindo com o árbitro E a gente vai rever o lance E a gente vai rever o lance Gol Do Curitiba Henrique Almeida Henrique Almeida De pênalti aos quarenta e três minutos do segundo tempo Agora bateu muito bem Bola no canto esquerdo O Agenau está adiantou-se de novo Só que essa vez não tocando a bola Escolta o Curitiba Três para o Joinville Um para o Curitiba Kleber Bola rolada Vem Lúcio Flávio Para o gol Agenau Que bola do Lúcio Flávio Que defesa do Agenau